Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu vim aqui no Parque Shopping, porque a gente vai numa loja chiquérrima comprar um uniforme novo lá para o consultório onde eu trabalho. Gente, eu estou tão empolgada, tão animada, vocês não têm ideia. Sem contar que eu amo vir nesse shopping, ele é muito lindo, muito maravilhoso. E vocês, nos acompanhem em mais esse vídeo aqui no nosso canal. E agora eu vou fazer um vídeo aqui no canal. Ah, gente, encontrei a loja. É a doutora Sherry. Deixa eu mostrar para vocês que loja linda, linda, linda. Gente, são uniformes exclusivos para consultórios odontológicos, clínicas médicas. Olha só que elegância, que coisa linda. Olha só. 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 E hoje eu vou almoçar, gente, no árabe do Brasil. Um restaurante que nós amamos, amamos, amamos. O Naldo e o Guigui também amam almoçar aqui. Vou mostrar para vocês. Uma aguinha tônica para refrescar, que eu amo. E onde é que a gente vai agora aqui nessa loja maravilhosa, na Zara? Obrigada. 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 Que linda. Gente, eu amei. Vocês não têm ideia do conforto que é por dentro. Gente, meu Deus, que suavidade ainda. Olha essa verdinha. Linda demais. Eu amei, gente. Nossa. Maravilhosas. Olha que peça mais linda. Gente, olha esse punho. Que lindo. Que delicadeza. Que charme. Muito linda. E um tecido extremamente macio, gostoso. Nossa. Eu amei. Muito linda. Só que essa peça está sem preço. Que coisa mais linda, gente. O que ela tem de linda e maravilhosa. Ela tem de cara. Olha, gente. Meu Deus. Mas ela é muito perfeita. Que tecido. Que delícia. E tem várias cores dela, ó. Olha essa aqui. Essa roxa. Preta. Sessão masculina. Perfeita. Peças lindas, lindas, lindas. Que fofura. Muito, muito gostosa. Muito fofa. Muito quentinha. Linda. Perfeita. Muito obrigado. Gente, eu amo a Zara Tô apaixonada Tem peças simplesmente lindas, lindas, lindas Mas pra mim hoje não deu Não mesmo Apesar de amar Mas vou deixar pra uma próxima Eu tô indo ali agora na Riachuelo Porque eu tô procurando uma máscara de cílios da Nina Secrets Eu fiz uma pesquisa e essa máscara parece ser maravilhosa Então eu vou descer lá agora pra ver se eu acho Pra comprar Nossa, eu procurei tanto essa máscara, essa marca Eu nunca imaginei que eu ia encontrar aqui na Riachuelo Eu pensei que eu fosse encontrar na loja exclusiva da Eudora Então eu estou super surpresa Pra mim, que tem uma pele super oleosa Eu acho que ela vai dar super certo Porque o problema em eu estar usando qualquer tipo de máscara É que minha pele é bem oleosa E aí qualquer máscara que eu use Que não seja específica Ela transfere toda E fica parecendo que eu tenho olheiras E graças a Deus eu não tenho olheiras, gente Eu vou experimentar Vou comprar Vou experimentar E aí eu volto pra dizer aqui pra vocês o que eu achei Mas eu estou super feliz de ter encontrado Eu estou tão feliz Tem tanta gente nesse shopping Nas lojas Que é surreal Eu estou tão feliz de ver Todo esse movimento Isso é muito bom, gente Isso é muito bom pro país As pessoas estarem saindo, consumindo Sério Eu estou me sentindo como se eu estivesse em dezembro No período de Natal Sabe quando a gente vai fazer Amigos secretos Que todo mundo corre pro shopping Comprar os presentes É assim que eu estou me sentindo Olha Nossa O parque shop aqui de Brasília Ele é gigante, gente É muito grande Tem muitas lojas É simplesmente muito lindo Maravilhoso Muito agradável Aconchegante E... Comentem aqui embaixo Você que é de outro estado Como é que é o parque shop Da cidade de vocês Se é grande, espaçoso Tem muitas lojas Se vocês vão sempre aí passear Sempre que eu tenho uma oportunidade Eu estou aqui Sempre Aqui no Camelô Comprando umas luvinhas Porque eu não achei luva no shopping E também umas toquinhas Ai, eu amei essa toca, gente Que conforto Amei E esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado É feito com muito amor Com muito carinho Passar esse momento aqui com vocês Mostrando pra vocês o meu dia O meu passeio Presentinho uniforme da clínica Que lindo Ah, e lembre-se de curtir Compartilhar Comentar o que você achou do nosso vídeo Brasil Mas eu não quero ver O que você achou do nosso vídeo O que eu achou do nosso vídeo Aqui